Tô de quarentena, na minha casa tem um estúdio Tô na minha casa, de quarentena, no estúdio Tô de quarentena, na minha casa tem um estúdio Tô na minha casa, de quarentena, no estúdio Tenho meu sentimento, como um pokémon tão raro Pra lidar com isso, mais gelado que Articuno Engulo a tristeza e o medo que vem do mundo Saudades, Yu-Gi-Oh, joga um dark road em tudo Desde pequeno eu tenho sonho de Kuno A vontade do fogo, cani no Yoni Kanji Desde pequeno eu tenho sonhado com isso A vontade do fogo, cani no Yoni Kanji Tô de quarentena, na minha casa tem um estúdio Tô na minha casa, de quarentena, no estúdio Tô de quarentena, na minha casa tem um estúdio Tô na minha casa, de quarentena, no estúdio Deixa eu brincar de trap, gosto da estética plug Cyberpunk do futuro, porque o passado tá rosto Pra gente colher os frutos Eu não vou nascer de novo, tenho tudo na minha bag Minha sorte me abençoa Tô de quarentena, na minha casa tem um estúdio Desde pequeno eu tenho sonho de Kuno A vontade do fogo, cani no Yoni Kanji Desde pequeno eu tenho sonhando com isso A vontade do fogo, cani no Yoni Kanji Pandemia pra humanidade Ciclo natural da terra De um jeito ou de outro vai chegar A nova era, de um jeito ou de outro vai chegar A nova era Vigésimo sexto dia de quarentena Escrevo em um diário imaginário meu problema Sou do grupo de risco, não recebo um salário Não vou arriscar minha vida e participar do contágio A humanidade é só um animal da terra Só um terço que caiu que vai ficar Com minha rudramala não vou parar de mantrar Com minha rudramala não vou parar de mantrar Vou dar tchauzinho quando o Nibiru passar Já escolhi É neste planeta mesmo que eu quero ficar Vou dar tchauzinho quando o Nibiru passar Você não tá entendendo, é iluminati mesmo Vem de iluminados com o cara do memo Capitalismo não é chama de sistema Se eu te falar que a cabala que é o esquema Mas é tão difícil desapegar do memo Que Deus é bendito e você é o problema Nos ensinaram isso, nem vieram da terra Deuses astronautas, só me vem com essa Pandemia pra humanidade Sigo natural da terra De um jeito ou de outro vai chegar a nova era De um jeito ou de outro vai chegar a nova era A humanidade é só um animal Só um terço que caiu que vai ficar Com minha rudramala não vou parar de mantrar Com minha rudramala não vou parar de mantrar Vou dar tchauzinho quando o Nibiru passar Já escolhi É na 5D que eu vou ficar Já escolhi Vou ascensionar Tudo imaginação da cabeça de um velho Assim como a resposta que você tem eu não quero Sigo minha vida com o nilismo Ativo certo e errado ao mesmo tempo Isso eu não nego Pois pra transcendência um bermenche é o que eu levo Pois faça quarentena pra encontrar sua centelha Meditação quem sabe reduz a pena O karma é grande mas não é nosso problema Respira fundo, sente a energia Cê tá no escuro, a luz atrai mosquito Por isso que Lucifer é quem guarda a luz de Cristo Por isso que Lucifer é quem guarda a luz de Cristo 26º dia de quarentena Escrevo em um diário imaginário meu problema Sou do grupo de risco, não recebo um salário Não vou arriscar minha vida e participar do contágio Sorry on the beat Sorry on the beat Sorry on the beat Sabe fazer rio De futebol rock Internet pernil Parece até Que cê já ouviu isso Cê ainda não ouviu Cê acostuma e vem comigo Minha antena no estúdio Observo o mundo Vejo a frente Ouço o sussurro Quem tá me dizendo o que devo fazer Em cima do muro cê pode cair Vamo derrubar o muro anarquiaque Mas primeiro parça pensa em você Não preciso mais de carne pra sobreviver Não preciso mais de dogma pro bem fazer O que eu quero dizer Cê ainda não entendeu Primeiro toma a dime e fala com o mestre e meu Pra perdoar o cristianismo parça só assim Não existe uma verdade Todas tão aqui Religião não é pra levar os dois terços que sobrar Por isso até mesmo o satã agradeço ao existir Repique uma peneira Não entendi de primeira Mas a cada ritual sentado em volta da fogueira Pude alcançar o céu Fique aqui mesmo na terra Então tatuei a resposta aqui mesmo na minha cara Então tatuei o oráculo do sincronário Maia Assim como Charles Darwin e Unite Na minha perna Carrego o Mahadev O grande mistério Chivaya Baphome é de guardinha O Johnny fez na minha costa Tatuei já é sagrado Coisa de ancestralidade Assim como todo piercing feito na modernidade Jeová, Anunnaki com Jair Cês vão ficar Eu vou ficar na tribo consagrando a Yawastra Através da Goéce a Astaru vem me contar Meu sangue, meu esperma, minha alma, ela gosta Mas não é só dela, é de toda natureza Prefiro ela de mãe, digo que Deus não é meu pai Meu pai é o Dito Ramos, meu irmão, meu ancestral Eu sou só um ser humano, nilista ativo ao pensar Toriyama, TORIANA, TORIANA, TORIANA TORIANA, TORIANA, TORIANA Vem pra fita que vem Toriyama é beat, sabe fazer rio De fit com Edu Rock, internet per mil Parece até que cê já ouviu isso Se ainda não ouviu Se acostume, vem comigo Essa é a nova que a estátua O mundo de amor O mundo de magia O mundo imaginário O mundo de fantasia O mundo de amor O mundo de magia O mundo imaginário O mundo de fantasia Passado de dor Presente de agonia Futuro de sonho Que agora restaria O passado de dor Presente de agonia Futuro de sonha que agora restaria A criança chora quando vê o jornal A velha história do suposto bem quanto o suposto mal A criança chora quando vê o jornal A velha história do suposto bem mal Me interne agora, me levem pro hospital Talvez lá seja segura que é meu inferno astral Me interne agora, me tirem do hospital Talvez lá seja segura que é meu inferno astral Na Santa Casa de Daime, Santa Maria deu luz Retorno espiritual do tricho lá na Santa Cruz Na Santa Casa de Daime, Santa Maria deu luz Retorno espiritual do tricho lá na Santa Cruz Será que, será que, na cidade do Jesus Arquetipos do inconsciente originaram a tu Será que, será que, na cidade do Jesus Arquetipos do inconsciente originaram a tu Experimente e evoca os iricitis e orgulhos Todos são bonitos, das trevas nasceram luz Todas são bonitas, das trevas nasceram luz Experimentei invocar Tote, o louco está em mim O louco está em mim O louco está em mim Em plena quarentena, descobri que está em mim O louco está em mim O louco está em mim Em plena quarentena, descobri o louco sou eu Experimentei e evoca os iricitis e oros Todos são bonitos, das trevas nasceram luz Todas são bonitas, das trevas nasceram luz Experimentei invocar Tote, o louco está em mim O louco está em mim Em plena quarentena, descobri que está em mim O louco está em mim O louco está em mim Em plena quarentena, descobri o louco sou eu Experimentei e evoca os iricitis e oros Todos são bonitos, das trevas nasceram luz Todas são bonitas, das trevas nasceram luz Experimentei e evoca Tote, o louco está em mim O mundo de amor O mundo de magia O mundo imaginário onde tudo aconteceu Eu não quero julgá-lo Eu não quero julgá-lo Não quero julgá-lo Edu Rock Off Talk What up Donny Estúdio TTG Minha peça rara, ainda vou encontrá-la Faço sinais com as mãos Jutsu secreto, chakra muladhara Ainda vou encontrá-la, faço sinais com as mãos Eu não ligo mais pra nada O rebelde sem causa O adolescente chato O adulto frustrado por viver no anonimato Parecia mais fácil dentro da minha cabeça Incorporado ao ego, essa é sua sentença Não liga mais pra nada, sua terapia é arte Durante a madrugada é que nós surta de verdade Cria várias verdades, esquizofrenia bate Depressão voltou pra casa Antes nunca do que tarde Suicídio covarde Vício é um alimento, cria zona de conforto Preso, isolado, achando que tá vivendo Quanto mais vive ao seu lado, mas não vê que tá morrendo Quanto mais fica parada, a ansiedade vai crescendo Fora da razada, o dentro tá sofrendo Tamo no instinto, salvagem A serpente tá crescendo Alimentando os pobres, a elite enfraquecendo Quando não tá no corre, se ataca defendendo Privilegiados convivam com seus tormentos Brasil miscigenado A raiz tá apodrecendo Regano com veneno Indígenas morrendo Tem sistema carcerário e tem amigo meu lá dentro No topo teu messias o que tá acontecendo Pirâmide do Egito escravizando o pensamento Cada vez mais louco, pirado e curado Respira mais um pouco num vale o assassinato Embora dê vontade deixa o ódio dominá-lo Só o amor é verdade e eu respeito Por tudo agradeço E por um momento me calo Me fortaleço, sou o satã Desse Deus adversário Mamãe terra selou o pacto Desse ritual sagrado Tô sentindo forte, esse é o fim Aceita Na hora de vir A deusa pagã Adora ouvir Estaremos lá depois do apocalipse Tô sentindo forte Esse é o fim Aceita Na hora de vir A deusa pagã Adora ouvir Estaremos lá depois do apocalipse Livros bíblicos não são de zumbi Mas certamente quem acredita é marionete Terra, flanismo, armadilha Chego logo destruindo Dolatria, fé que guia, fanatismo, dinocida Aprendizismo ancestral, resistência cultural Afinal arte é magia, tempo fatorado é vida Energia, energia é o que somos Energia, energia, energia Energia, energia, energia Energia, energia, energia Buscando energia Energia, energia, energia A verdade é mentira, não é boa Nem ruim, você que escolhe eu sou Faço ficar a vontade e bolar um beck aqui Sabe como é? Faz fumaça subir Atividade neural faz o corpo se abrir Posso me relatar se você quiser ouvir Se não pode bater cheio de espirito aqui Eu me sinto bem Atividade já aprendi Quero uma maçã Pra vida mora aqui Pensou na mão A luz também tá numa bobaça Segurado achando Que a vida é um compasso Desafante martelo Que a vida é uma maçã Há 10 anos atrás E quem te passou lá em casa Já que tal do rapo Não agradeço a parada Entregou tudo Eu me internei no andar Podem ser suicida Naquela madrugada E o mano que me salvou Hoje voltou pra casa Estrela que dá Gratidão Pelo abraço Todos somos Nossas missões No tempo e espaço No tempo e espaço Tô sentindo forte Esse é o fim Aceitada Na hora de bem Adeus apagar Adora um bem Estaremos lá Depois do apocalipse Tô sentindo forte Esse é o fim Aceitada Na hora de bem Adeus apagar Adora um bem Estaremos lá Depois do apocalipse Sou agente secreto Você também é Não disse um segredo Mas cê sabe qual é Nem precisa contar É tão óbvio assim Faz um fininho na blanca E come um docinho Inverno no jardim do nosso planeta Árvores coloridas e pês flor de cerejeira Tão suave em torno da fogueira Tão suave em torno da fogueira Traço oriental No ocidente É ela mesma Vos criumizar Na minha verdadeira Deusa Traço oriental No ocidente É ela mesma Vos criumizar Na minha verdadeira Deusa Gosto de gente esquisita Deixa minha vida mais leve Já aceitei minha loucura, agora convivo de boa Já aceitei minha loucura, agora convivo de boa Quanto tempo faz que eu deixei pra lá? Agora a paz que eu quero encontrar Quanto tempo faz que eu deixei pra lá? Agora a paz que eu quero encontrar Pra que só amor eu possa emanar Pra que toda dor se transforme em vida Pra que só amor eu possa emanar Pra que toda dor se transforme em vida Todo sofrimento em transmutação Pra que só amor eu possa emanar Pra que só amor eu possa emanar Eu não preciso mais de nada além de mim Esse mantra universal serve pra você e pra mim Com responsabilidade E entender a coletividade A inferno no jardim do nosso planeta Árvores coloridas e pescoço de cerejeira Calma suave em torno da fogueira Olha a natureza correndo na sua beleza Traço oriental no ocidente é ela mesma 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 E Sanagi o mundo de outro jeito Invocando deuses de antigos milênios Mudar o futuro com o passado presente Flor de katana sacrifica os demônios Não tem nem nome pra sua crença limitante Recriando o mundo novamente com o Izanami Amatera Tsutsuku Yomi Susano Causei o Izanagi a imaginação do humano Sua ranhada presente não em coma O ego é como o Inyano Sem controlar meus anjos são medonhos Mas pera lá pra você isso não é estranho Seu senso criticou se perdeu numa bolha Não assimilou a cor em budismo Zazen Nosso ancestral animal é o mesmo Através da arte Buikika isso E Sanagi o mundo de outro jeito Invocando deuses de antigos milênios Mudar o futuro com o passado presente Flor de katana sacrifica os demônios Tem palavras que mexem com o coração Tem palavras que mexem com a mente Devagarzinho vou vencendo meus medos Devagarzinho vou vencendo meus medos O tigre, o talismã O dragão e a serpente A cabra e o macaco A tartaruga e a lebre O galo com o rato Talvez até o touro Arquétipos terrestres O entendimento é pouco Não tem nem nome Passa crença limitante Recriando o mundo novamente com o Izanami Amatera, Tsutsuku, Yametsu, Sano Talvez o Izanagi a imaginação do mar Izanagi o mundo de outro jeito Invocando deuses de antigos milênios Mudar o futuro com o passado presente Flor de katana sacrifica os demônios Sacrificados estão As batalas se vão Um novo ciclo vem Rodei Sansara bem Rei que é meu sensei E se preciso for Até em um fio de grama reencarnarei Izanagi o mundo de outro jeito Invocando deuses de antigos milênios Mudar o futuro com o passado presente Flor de katana sacrifica os demônios Não tem nem nome Passa crença limitante Recriando o mundo novamente com o Izanami Amatera, Tsutsuku, Yametsu, Sano Talvez o Izanagi A imaginação do mar Seu senso criticou Se perdeu numa bolha Não assimilou a coin Budismo Zazen Nosso ancestral O animal é o mesmo Através da arte Buick Caesu Tchau 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 Tchau